A Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação de Goiânia está de olho nos mototaxistas e motofretistas irregulares. Hoje pela manhã aconteceu uma operação especial para combater esse tipo de trabalho. Foram apreendidas oito motos que estavam irregulares. A Secretaria Municipal de Planejamento fiscalizou três pontos de mototaxistas na cidade nesta manhã. Dois nas imediações do Terminal Praça da Bíblia e outro na 5ª Avenida, no setor Leste Universitário. Nós vamos em centrais, em pontos de grande aglomeração, como terminais de ônibus. Tem previsão de fazermos na 44 também. E a fiscalização abrange tudo, tanto irregularidade quanto ao veículo, estado de conservação, quanto documental. Segundo dados da Secretaria Municipal de Trânsito, em Goiânia existem 764 motos cadastradas. Apenas 385 mototaxistas estão com os cadastros atualizados. Para trabalhar, eles precisam ter permissão da Prefeitura de Goiânia e seguir algumas regras. Para identificar se o mototaxista é regular, o passageiro deve solicitar o documento de permissão e verificar também a cor da placa da moto. Olha, geralmente são motos amarelas, ela tem o número da permissão. Ele pode solicitar para o condutor, para o mototaxista também o número, se está tudo ok. E verificar junto a CEPLAN também, ele pode verificar se essa permissão está em dias ou não. Os mototaxistas reclamam que o problema não é a fiscalização, mas como ela é feita pela Prefeitura. A fiscalização, ela pega o mototaxi amarelinho, não o clandestino, que é o alvo do público aí hoje. O que acontece? Leva um regular, às vezes está faltando uma faixa refletiva, um adesivo de mototaxi. Então, assim, eles deveriam notificar ao invés de aprender.